Ô Tiago, quer dizer que roubaram os fios de luz aqui? É, analisando a nossa imagem aí, a gente percebe que já não há mais os fios de luz. Aqui antigamente existia então iluminação? Exato. E agora já não... E não foi reposto, o policiamento também não se mexe, né? Não. Não tem mais fio de luz, não. Mas que coisa incrível. Isso aqui no Parque Iguaçu. No Parque Iguaçu. É complicado, né? A situação. Quer dizer, compete ao prefeito conhecer um pouco mais a cidade, né? Exatamente. Porque eu acredito que qualquer cidadão curitibano que venha aqui e descubra uma coisa dessas, né? Não vai ficar feliz, né? Porque o parque em si... E tem outra, né? O próprio parque... ele passa a ser um lugar de trânsito, de fauna, flora, coisas... Quer dizer, de trânsito de, sei lá, de aves migrantes e coisas assim. Exato. E as pessoas, né? Agora, se ele vai se desmanchando, né? Rouba isso, joga lixo ali... Não... Por exemplo, você vê isso aqui, esses tanques. Eu trabalhei na Copéu. A Copéu tem tanque, tem criadouros de peixes, né? Às vezes, um acordo com uma estação, com uma universidade, aí pode haver o repovoamento desses lagos, né? De modo a que o pessoal tenha prazer de vir aqui e saiba que aqui tem peixe, né? É, antigamente aqui era uma estação de apicultura, né? Onde eram criados peixes aqui. Apicultura não, é outro nome, mas... Piscicultura? Piscicultura. Aqui, tinham tanques que eram criados uns peixes aqui. Agora, se você olha, não tem mais, tá tudo abandonado, tudo largado, tá complicada a situação mesmo, e não... Hoje, não tem mais. É isso, Thiago. Meu pai tá vindo. Oi? Meu pai tá chegando, tá vindo. Seu pai? É, tá vindo de moto. Legal.